Olá, muito bom dia você, quinta-feira 27 de janeiro, nesta edição você vai ver, soldado da polícia militar foi preso, acusado de forjar um assalto no estabelecimento comercial que pertencia a ele mesmo. O ponto de tráfico de drogas foi desbaratado e a polícia descobriu que duas mulheres, uma delas grávida, estavam no comando do negócio e a morte de uma atleta choca a Paraíba. O lutador de jiu-jitsu foi assassinado depois de ser perseguido e derrubado da moto. E tem mais notícias da nossa região. Eu sou Adriana Quadros e este é o seu Record Nordeste. A gente começa contando a história de um homem que está preso na Bahia, ele tentou se matricular no curso de medicina de uma universidade da cidade de Jequié, a 358 quilômetros de Salvador. Bruno William Moreno da Silva, de 25 anos, tentou se inscrever como cotista especial, alegando que tinha uma deficiência auditiva. Só que o laudo médico que ele apresentou era falso. Segundo a polícia, Bruno já responde a vários processos em outros estados por estelionato, falsidade ideológica e até exercício ilegal da medicina. Gente boa, Bruno, hein? E a polícia de Sergipe está vivendo uma série crise para dar atendimento de saúde às crianças. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Os hospitais queriam fechar as alas pediátricas, os médicos se recusam a atender planos de saúde. Nos consultórios, os pais só são recebidos com pagamento na hora do atendimento. Mas o problema pode começar a ser solucionado. E quem conta pra gente é o repórter Aélio Argolo. Nas clínicas particulares, são selecionados os pacientes que devem ser atendidos. Os portões são fechados e o restante fica do lado de fora. A quantidade de médicos pediatras não é suficiente para atender a todos. Os hospitais particulares fecharam os setores alegando falta de lucro, mas foram obrigados a voltar atrás. As pediatrias dos hospitais particulares foram reabertas por decisão judicial. Agora a disputa é entre médicos e planos de saúde. Por consulta, são repassados R$ 38. Os pediatras querem R$ 80. Por falta de acordo, milhares de crianças estão prejudicadas. Tem muita gente que mesmo com plano de saúde recorre ao hospital do estado. As mães ficam sem saber o que fazer para medicar os filhos. Você paga um plano caro para não ser atendido. Sinceramente, se vai pelo SUS não atende. Se é para cá não atende, a gente fica sem saber para onde correr, né? Os pediatras decidiram suspender o atendimento a usuários de 14 planos de saúde por 15 dias. Durante este período, os médicos só trabalham se a consulta for particular. Os planos que não negociaram com a sociedade de pediatria, que não atenderam a proposta da pediatria, que vão atender, os pacientes recebem diretamente do cliente, dá o recibo e ele vai ser reembolsado nos seus planos. Já teve algum tipo de negociação? Já. Alguns planos já nos procuraram. Então, assim, na medida em que essas negociações forem se concretizando, a gente vai tirando aquelas empresas da lista que a gente tem de que não nos procuraram. A Defensoria Pública instaurou procedimentos para investigar o que está acontecendo. A Defensoria espera que os planos de saúde respondam em tempo hábil sobre o reembolso do pagamento dessas consultas, como também o serviço de retaguarda de médicos em alguma clínica, em algum consultório, enquanto perdurar essa situação. O usuário não pode ficar à deriva, à mercê, da boa vontade, do entendimento de plano de saúde e pediatras. Não pode, mas está. O Nordeste contra a dengue. Agora em Aracaju, quem tem um pneu velho e precisa jogar fora, pode ligar para a Secretaria da Saúde do município, que o órgão faz um recolhimento. O serviço foi criado para auxiliar o programa de combate à dengue, já que a cada ano é cada vez maior o número de pneus descartados em terrenos baldios na cidade. O risco se espalha ao longo dos terrenos baldios. Pneus expostos ao tempo, deixados a céu aberto. Eles são a maternidade para o Aedes aegypti. Um ambiente propício, quente, escuro e sem nenhuma proteção para que a água da chuva se acumule e que se transforme em criadouro. A pessoa que não precisar manter o pneu precisa fazer o descarte correto do pneu, jogando no lixo, ou entrando em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para que a gente vá fazer esse recolhimento desse pneu. Todos os dias, equipes saem pelos bairros de Aracaju atrás de pneus que possam se tornar focos do mosquito. O que é recolhido vem direto para este galpão no bairro Santa Maria. Em 2010, a Prefeitura recolheu mais de 44 mil pneus, 13% a mais que no ano de 2009, quando foram coletados pouco mais de 39 mil pneus em desuso. O município lançou uma espécie de disque pneu para que os moradores solicitem o serviço de recolhimento. Dengue é uma doença séria, a dengue mata, nós vimos isso em 2008, e não queremos que isso aconteça novamente. E são cuidados simples que nós podemos amenizar a situação da dengue no nosso município. Olha, se você mora em Aracaju e quer descartar pneus velhos, basta ligar para a Secretaria Municipal da Saúde. Anota o telefone aí, 0800 284 1300. Faça a sua parte e ajude no combate à dengue. Mais um ponto do tráfico de drogas foi desbaratado em Teresina, no Piauí. Só que desta vez, uma mulher comandava o local com a ajuda de uma grávida de quatro meses. Segundo a polícia, elas são expostas de traficantes presos e estavam mantendo o negócio. 40 pedras de crack prontas para serem comercializadas. 21 gramas de droga pura, o suficiente para a produção de 150 pedras de crack. Balança de precisão, eletrodomésticos, 83 reais. E mais cinco canários belgas. Esse foi o saldo de uma ação conjunta dos policiais civis do 7º Distrito Policial. Rony, nono batalhão da Polícia Militar e reservado do 1º Batalhão, que estourou mais uma boca de fumo na Zona Norte. Desta vez, uma família envolvida com tráfico de drogas. O negócio é comandado por uma mulher, Maria da Glória Rodrigues de Souza, de 42 anos. Foi na casa dela que os policiais encontraram o crack puro. Eu trabalho fazendo isso, todos sabem, né? Agora, se tem gente lá que vê, eu não tenho nada a ver. Essa droga estava na tua casa? De quem é, então? Ah, moça, eu não sei. Tem que ir para a gente dar direitinho, né? É de Maria da Glória também um cartão do Bolsa Família, programa do governo federal que beneficia famílias carentes. Mas duas mulheres foram presas, Tamara Carolina Rodrigues de Souza e Edilane Pereira de Araújo, de 21 anos, grávida de 4 meses. Eu sou inocente, não tenho nada. Segundo a polícia, Edilane e Tamara, sobrinhas de Maria da Glória, são esposas de traficantes presos. Ao dar continuidade aos negócios, elas estariam tentando levantar dinheiro para pagar os advogados e tirar os maridos da prisão. Alisson Duarte, genro de Maria da Glória e Marcos César de Souza também foram detidos. Está presa uma dupla que fez uma família refém em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Os bandidos foram ousados. Antes, eles tentaram arrombar o apartamento do vice-governador de Pernambuco, João Lira Neto, que fica no mesmo prédio. O edifício, de luxo, fica na avenida Bernardo Vieira de Melo, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Um dos apartamentos pertence ao vice-governador do estado, João Lira Neto. Eram quatro horas da madrugada, quando os assaltantes invadiram o prédio pulando muro e renderam o porteiro. Na garagem, eles arrombaram o carro de um morador e fizeram refém uma moradora quando ela chegava no edifício. A moça foi levada para o apartamento, onde os bandidos também fizeram reféns com os pais dela. Pouco tempo depois, a polícia chegou e cercou o edifício, mas os bandidos fugiram pulando a janela do apartamento. Rafael Francisco Barbosa, de 18 anos, e Leonardo da Silva, de 25, não foram muito longe. Com a busca, que a intitulou mais ou menos uma hora, em uma ou duas horas, os cidadãos dos prédios vizinhos apontaram que eles estavam dentro das pedras escondidas. Infelizmente, nós não localizamos o revólver utilizado no roubo, mas conseguimos reaprender o facão que ele utilizava para render tanto o porteiro como uma das vítimas. Quando menor, Rafael já foi apreendido três vezes por tráfico de drogas e Leonardo é foragido da penitenciária agroindustrial São João de Itamaracá. Joias, relógios e dinheiro que tinham sido roubados das vítimas foram recuperados. Na delegacia, os assaltantes foram reconhecidos pelo porteiro deste outro prédio, da mesma avenida, que foi assaltado por eles na madrugada da última segunda-feira. Roubou meu celular, roubou o celular da portaria, roubou o... invadiu a casa do síndico, roubou o notebook do síndico e tentou roubar de esquerda, mas estava no cadeado e tinha dois pessoas dando cobertura a eles, de moto. Eu tenho toda a certeza afirmada que foram eles. Tomara que fique na cadeia por muito tempo. Vamos mudar de assunto agora. Navios de cruzeiros não param de atracar no porto em Salvador. Somente em um dia, cerca de 14 mil turistas desembarcaram para conhecer as belezas da capital baiana.